Eita! 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 Já vai! Não foi tão alto assim não! Eita! 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 Eu quero ir naquele lá depois! Naquele na bola na linha dele! É, também depois vai! Acertei moleque! Já pode de novo! Não, agora é pra fora! Acabou! Acabou o jogo! Eita! Os meus vices! Rodrigo e Arthur! O Arthur sempre é assim! Começa bem e termina mal! E o Rodrigo nem acerta! Calma! Eita! Não, não, não! Aí não! Toma! Não! Não! A sua foi pior! Qual que é a pior? A sua foi pior! Foi difícil! A minha foi mais arrasada ainda! E os dois ficaram mais! Não! A dele foi pior que a minha! Vai! É um jogador grande! Vai! Ah! Ah! Merda, mano! Tem bateria aí, parceiro? Tem bateria aí, porque os caras é ruim, mano! Mais três chutes! Se ninguém ganha se irritar, deflexão pra mim! Pai, já tô... Vai! Desce lexão pra mim! Beleza? Três chutes! Vai tomar um fundo! É muito forte, pai! Tem mais três chutes, tá? Que isso, pai! Três chutes! Vai, vamos cá! Por quê? Não, tem que ir os dois! Não, tem que ir os dois! Não, tem que ir os dois nessa! Não, então põe lá! Mais dois chutes! Ó, assim pra dar para os dois! Vai, tu agora! Pô, não é possível eu perder pro Rodrigo! Rodrigo é ruim isso aí, parceiro! Vai, vai, vai! Não, eu vou subir! Tem mais um chute, tem mais um chute, pai! Já era! Já era, eu fiz! Tem mais um chute, pai! Tem mais um chute, pai! Mas eu fiz, pô! Ah, é, meu irmão, acabou, pai! Eu fiz, já era! Flexão, vai! Dez, pra nós! Não! Se ele fizer... Já era! Ele fez, passa! Dois! Não, tá dois na um, mano! Então, passa! Então, é um chute! Passa, mas só que... Eu posso empatar se tu errava! Mas eu fiz dois, pô! Então, eu fiz um! Mas o jogo é dois, passa! Não, ele falou que era três! Na hora que eu acertei, ele ficou enxame! Não, mas é dois chutes! Então, para de ser lá! Não, mano, Rodrigo! Se tu fizer, acabou! Se eu errar... Acabou! Acabou! Não, mano! Então, faz! Ah, então faz! Vamos! Vai! Dez! Dez! Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! 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 Vai ficar forte, moleque! Quer fazer dez também? Tchau! 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 Tchau!